Hello meninas! Hoje tem mais um vídeo. Esse vídeo é um vídeo que é pra eu fazer ó, séculos blues atrás. Só que eu tive que esperar tudo chegar. Pra quem não sabe, eu sou uma défica do AliExpress e no dia, no festival Onze do Onze de compras, eu comprei várias coisas. E acreditem ou não, foram 21 coisinhas e a última, sendo que a última coisinha chegou no comecinho de maio. Isso já tinha... eu vou falar sobre isso no vídeo. Porque como são muitas coisas, eu vou fazer em duas partes desse vídeo. Primeiro eu vou mostrar os acessórios, tipo óculos, headband, lacinho, essas coisinhas assim. E depois o segundo vai ser de itens, né? Outros itens eletrônicos em geral, tá? Mas o primeiro é o acessórios... E esse então vai ser só de acessórios. Headband! Vamos lá. Eu vou começar pelos óculos, tá? São quatro... não, são mais de óculos. Eu vou começar pelos que estão aqui, tem alguns dentro dessa caixinha aqui, ó. Yeeey! Essa caixinha é de Melissa. Eu coloquei todos os itens aqui, que são pequenos de acessórios, tá? E me perdoem, meninas, porque eu tô meio fã, meio gripada, meu nariz tá ruim, é... Tipo, crise alérgica e gripe. Então eu tô meio... minha voz tá meio estranha, tá bom? Mas, assim, vamos filmar, tá? O primeiro item que eu vou mostrar é... Na verdade, eu não vou mostrar, porque eu comprei algumas coisas pro meu irmão e eu comprei dois óculos. Um é esse daqui, que era um azul escuro e claro. Eu vou colocar ele lá no blog, só que perguntei pro meu irmão onde tava, ele não sabia onde tava. Com certeza deve ter perdido emprestado pra alguém e nunca mais verei aquele óculos. Mas no blog vai estar, então vocês podem procurar lá. Daí também pra ele tem um outro óculos, mas meu irmão não é muito cuidadoso, então ele quebrou o óculos, tá? Mas é bem masculino, ó. O óculos é assim. Tá meio sujo aqui, ó. Mas ele é assim, tipo madeira, ó. Aqui, a hacha de madeira. Ele gostou, mas sentou em cima e o óculos quebrou. Aí não dá, não tem óculos cagante mesmo, né? E ele chegou, eu comprei dia 11 do 11, ele chegou dia 19 do 12. Então vai quase um mês pra chegar, tá bom? Um outro item que eu comprei também, que foi pra mim, é um óculos de coração. Ele chegou em 15 dias, tá? Que é esse daqui, ó. Uuuuh! Que eu comprei, ó. Ele é muito lindinho. Eu queria que ele fosse maior, porque o meu rosto é bem grande, mas ele é bem pequeno. Pra mim ele é pequeno. Mas mesmo assim, eu gostei bastante dele, achei ele bem bonito. Tá? Então ele chegou em 15 dias. Veio super bem embaladinho aqui dentro da caixa. Tem todo aquele plastiquinho de bolha, assim, sabe? E super seguro. E, né, vai tá lá no blog também. Todas as coisas que eu tô falando, eu vou colocar lá no blog, tá bom? Esse daqui também, eu comprei dia 17 do 12. Não, eu comprei dia 11 e chego dia 17. Menos de um mês também. Que é uma coisa que, tipo, eu amei super, tá? Que é de um clipe da Taylor Swift. Então, é uma coisa que eu queria muito. E no Brasil tava custando, tipo, 20, 30 reais em sites. Aí eu achei, tipo, por... Eu paguei menos de 10 reais. Foi a coisa de dólares. É que aqui não tá o valor, porque foi declarado como gift. Gift é quando declaram como presente pra não ser taxado na alfândega. E é uma orelhinha de gatinho. Vou até colocar pra vocês verem. Ela é muito fofinha. É bem do clipe que ela usa mesmo. Eu achei ela muito fofa. E foi menos... Eu não lembro o valor, gente. Vai tá lá no blog. Mas foi menos de 10 reais. E aqui no Brasil tava vendendo por 30. Então... Essa orelhinha é lindinha. E ela é a minha dourada, mas tem a prata também. E daí você... É opcional. Você escolhe. Ah, esse chapéu aqui não é do alho, tá, gente? Esse chapéu é da 25 de março. Vamos lá, o próximo. O próximo é... Eu comprei... Chegou dia 8 do 1. 8 do 1. Então foi aí os dois meses, né? Que é um headband de florzinhas douradas. Eu achei bem bonito. Não sei se dá pra vocês verem. Aqui, ó. Ó. Ele é assim, tipo... Eu pensei, nossa, é bom pra mim fazer penteado. Quando eu fazer tipo coque, assim. Ou bad hair days. Colocar isso daqui. Então ele é douradinho. Ele é bem fofinho. É... Aqui tá declarado como 1 dólar, tá? Eu não peguei a alta do dólar, então, né? Tô... Fiquei de boa, porque não cheguei nesse período, né? Que o dólar tava mais alto. Eu acho que o dólar tava 2... 2,80... 2,70... Quando eu comprei. Lembrando que quando você compra coisas pelo Ari, elas vêm na sua próxima fatura. E daí também tem a taxa de IOF. É taxas que o administrador do cartão cobra. Então, você comprou, não tem aquela de parcelar, gente. Vai vim na sua próxima fatura, tá? Então você paga. Esse daqui que também chegou, deixa eu ver... Esse daqui chegou mais ou menos uns 2 meses depois também. Que não é culpa deles, né, gente? A gente sabe que é culpa de Curitiba. Da nossa alfândega, que parece que tem um buraco negro lá, que as nossas mercadorias ficam lá. E daí depois de meses, dias, aparece lá na sua casa. Você já tinha até esquecido o que você comprou. Abre protesto, né, e daí elas chegam. Aqui são dois itens, porque são do mesmo vendedor. Na verdade, eu nem sabia que era do mesmo vendedor. Quando eu vi, era do mesmo, e daí chegava o mesmo pacote. Que é... Ah, tem um barulho no rio. Que é esse daqui. Que também é o headband, tipo assim, grego. De Grécia. Que é de folhinhas, tipo folhas de louro. Ai, ó. Que legal assim, ó. Folhas de louro. E aqui com elástico, também, naquele mesmo estilo, ó. Bem legal. É... Gente, tudo que eu comprei, assim, foi coisa de 2 dólares no máximo. Esse daqui foi centavos. Acho que foi 80 centavos de dólares. E... Veio junto também, assim, ó. Um pacotinho assim, ó. Esse arquinho com spikes. Dourado também, eu escolhi o prata. Vamos colocar aqui pra vocês verem como fica, tá? Ela tem spikes, tá? Ó. Bem bonitinho. Ó. O próximo item que eu vou mostrar, também, é um headband. Eu adoro headband, então eu decidi comprar vários, porque... Eles estavam, tipo, menos de um dólar. Esse daqui chegou dia 17 de 12 também, tá? Menos de um mês. E ele é prata. Prata com flores e... Como que é o nome disso? Eu esqueci o nome disso. Mas ele é assim, ó. Tá vendo? Ai, agora eu vou mostrar, assim, minha unha. Porque minha unha tá feita ali. Olha aí. Ele é assim. Foi centavos de dólares. Probleminhas técnicos acontecendo aqui, meninas. A rinite tá me atacando, tá? Não porque aquelas coisas estavam com cheirinho de guardar. Porque eu guardei pra fazer esse vídeo. E agora eu vou colocar elas na minha pique adeira. A próxima coisinha que chegou, também, chegou... Acho que uns 20 dias depois. Que é um headband também. Que, na verdade, esse headband é aquele que faz lacinho, sabe? Ele tem um marame aqui dentro, ó. O meu é azutiofania de florzinhas. Então, daí você põe na cabeça e faz aqui as coisinhas aqui, ó. E ele fica assim. Bem fofinho. Eu devia ter comprado vários, mas eu comprei só esse pra ver se vinha. E veio. E agora eu vou comprar mais um. Muito fofinho. Tá? Ele vem nessa... Nesse pacotinho aqui, ó. Tá? E foi declarado como presente também. A próxima coisa foi um óculos. Que ele chegou dia 21 do 1. Tá? Foi declarado como um gift. E custou 2 dólares. Que é um que eu usei até no parque aquático. Tá? Vem nesse pacotinho. No parque aquático, que é um óculos... Ele é azul, mas refletindo na luna, às vezes ele fica roxo. Aqui dentro, na parte direita, ele é preto, tá? E daí ele é azul e refletindo na luna, ele fica meio roxo. Eu usei no parque aquático. Pro meu rosto, eu achei ele pequeno. Eu acho que eu vou até desapegar dele. Porque pro meu rosto ele ficou pequeno. Porque meu rosto é grande. E eu achei que ele ficou pequeno pra mim. Mas isso é bom pra ver, assim, né? Quem sabe, da próxima vez, comprar o maior. Pro meu tipo de rosto. E esse daqui, que foi uma história. Chegou 3 meses depois. Eu abri disputa. O vendedor... Mais de 3 meses depois. Eu tinha... Chegou... Deu 3 meses e não chegou. Eu abri disputa. O vendedor me reembolsou. Veio na fatura do meu cartão. Eu tava descontando já. E daí eu achei que não ia chegar. Daí eu recebi o dinheiro. Acho que uns 5 dias depois já ele chegou. Eu já entrei em contato com o vendedor pra mim pagar. Daí você paga pelo Paypal. Tá bom? Você põe o crédito no Paypal. E... Vai pro vendedor. Transcede pro vendedor. Tá? É uma capinha. É uma case de Starbucks. Ela é bem feinha do que eu esperava que fosse. Eu achei que ela fosse bem mais bonita. Ela custou 4 dólares. Não. Foi os 3 só. Ela é assim. Eu não gostei dela. Eu achei bem feinha, tá? Eu achei que ela era mais bonita. Mas... Fui enganada, né? Ah... Aí tem esse pacotinho aqui. Chegou 30 do 12. Sim. Chegou quase no ano novo. Que é um óculos também. É um óculos marrom e redondo. Que também ficou pequeno pro meu outro. Eu desejando deixar. Ai, tamanhos mau. Tamanho big. Que é esse malzinho. Eu nem usei. Porque eu achei ele muito pequeno pro meu rosto mesmo. Minhas. Então... Vou desapegar tão bem dele. Tá? Ele foi tipo... 89 centos. Ai, nem me temo. Muito bem. Eu sei que... Vou desapegar porque não roubou, né? Esse daqui também eu paguei... Tipo, centavos. Chegou um mês depois. Que é... Opa! Que é um negocinho de coleira de cachorro. Que eu ia colocar no meu cachorro. Mas se eu colocar pro meu cachorro, ele vai comer. Então, acho melhor pra cachorros de pequeno porte, ó. Que é isso daqui, ó. Aí você coloca aqui atrás. Tem o nome, o telefone e o endereço. Caso você perder o seu pet. Fofinho, né? Quem sabe? Se eu tiver um budoguinho, eu vou colocar nele. Vou guardar. Com carinho. Esse daqui chegou dia 17 do 12. Esse daqui eu tava muito ansiosa. Porque era algo que eu queria muito. São três redbands. Que eles custaram tipo um dólar cada um. Foi 39 centavos, se eu não me engano. E aqui, ó. É um rosê. Um azul. Tá? E um rosa. Não, é um pink, um azul e um rosa. São redbands, tá? Que era pro verão mesmo. Só que no verão eu acabei não usando. Porque eu queria fazer muito esse vídeo. Pra vocês, ó. Olha assim. Yay! Tem umas fotos minhas. Não. É que eu vou fazer. E logo mais eu vou postar no blog. Tem umas fotos que eu já fiz. Que eu tô usando eles. Muito fofinhos, né? Yay! Então, vamos lá. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Esse daqui foi uma roupinha de cachorro que chegou. Só que eu comprei uma roupinha pequena. Não serviu no meu cachorro. Então, eu vendi a roupinha. Mas ela veio, tipo, aqui, ó. Compactada. Vamos lá. A roupinha chegou, tipo, em 19 dias. Eu lembro. Aqui. Deixa eu ver. Gente, o que veio aqui. Ah, esse daqui é um red bean de margaridas. Porque tava muito na boca. Margaridinhas. Daí eu comprei esse daqui. Ela é de tecido mesmo. Foi... Dois dólares. Dois dólares. E ó. Dois dólares. Não foi menos de dois dólares. Mas tava no blog, gente. Que eu não lembro. Pum, preço de cor. Essa daqui também chegou... Acho que um mês e meio depois. Quase dois meses depois. Tá? Veio nesse taquinho aqui. Custou um dólar e cinquenta e um centavos. É uma joia. Que é um pomo de ouro. Olha que lindo, gente. No Harry Potter. Ele é prata e a bolinha é dourada. Ela é linda. Lindo, lindo. Tava muito ansiosa pra receber esse daqui. Porque ele é lindo, gente. E mais uma coisa que é de bônus aqui. Que não é do alho. Mas eu coloquei de bônus. Que é o meu sequinho. Yay! Eu acabei nem usando. Porque ele demora muito pra chegar. Mesmo sendo do Brasil. Na minha região. Que é o interior de São Paulo. Chegou tipo um mês depois. Eu tava quase cancelando a compra já. Que é o sequinho. Pra você levar na praia. Que é o sequinho da marca. Sequinho mesmo. É o oficial. Tá? Ele custa trinta reais. Você compra pelo site sequinho.com. E ele aqui, ó. Estou ansiosa pra usá-lo. Não sei quando vou usar. Mas ok, né? E ele chegou tipo bem depois. Eu achei que, nossa. Eu perdi o dinheiro já. Mas ele demora muito pra chegar. Porque tipo, muito encomenda no Brasil inteiro. Tá? E essas foram as comprinhas de acessórios e coisinhas. E vai ter mais um vídeo. Pra não ficar muito longo. Esse vídeo. Então se inscreva no canal. Pra acompanhar o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Meninas. Todos os links. Valores. Vai estar tudo lá no blog. Tá? Então se inscreva no canal. Dá um joinha pra mim. Pra ver se você... Pra mim perceber. Se vocês estão gostando do vídeo ou não. Qualquer comentário. Pode... Dúvida. Sugestão. Pode comentar aqui. Deixar aqui ou lá no blog. E... Obrigada por terem assistido. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.